Tudo que havia de importante para se dizer sobre o apagão cibernético que aconteceu na última sexta-feira, 19 de julho, com segurança já foi dito. Então, aqui no vídeo eu queria fazer apenas alguns apontamentos sobre este evento. O primeiro deles se refere ao contexto global e geral do qual ele emerge. E eu acho que aqui a gente precisa considerar o fato de que as nossas vidas, a vida societária está passando por uma mutação já de algumas décadas que implica a virtualização de todas as nossas ações, todas as ações que mereçam ou que precisam de registro. Para dar exemplos, no passado mais antigo a gente tinha os livros contábeis, eram peças em papel em que se faziam os apontamentos dos fenômenos contábeis que envolviam empresas, eventualmente indivíduos. e coisas dessa natureza. Havia também os prontuários médicos, que eram, a rigor, pastinhos em que se faziam as anotações, seja de um paciente na sua relação com o médico, seja de um paciente que esteve em internação, enfim, eram papéis. Nada disso mais existe atualmente, em particular, nos negócios que têm maior escala. Ou seja, tudo tem uma existência que é informacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mais recentemente, a tendência é de que essas informações sejam guardadas, vamos dizer assim, e processadas não mais em modo local, mas sim em servidores de contratá-los junto com serviços específicos, o que a gente chama costumeiramente de nuvem, que é o caso, inclusive, da Microsoft, que vende aplicações para computador e, ao mesmo tempo, o processamento dessas informações em ambiente virtualizado, ou seja, em servidores da própria Microsoft, ou contratados, que servem de repositório para os arquivos de clientes. Então, assim, essa é uma tendência de natureza global, ela implica a todos nós e, por haver essa enorme virtualização e essa codependência de todos os elementos que compõem, que suportam essa virtualização, a possibilidade de que eventos como o de sexta-feira, ou seja, acidentes ou incidentes, está dada. Não se consegue evitar isso, porque é parte inerente à própria lógica de funcionamento dessa virtualização, em particular, das atividades de natureza civil, ou seja, essas que envolvem a nossa vida do dia a dia. Vamos explorar um pouquinho a natureza do evento. O que aconteceu? Bom, a Microsoft produz o software chamado Windows, que todo mundo conhece. Ele é usado quase que de maneira universal pelas grandes corporações e, além disso, o Windows é vendido com a possibilidade da pessoa ou das empresas fazendo processamento de informações em servidores remotos. O que houve foi que uma empresa associada, contratada da Microsoft, que cuida de segurança lógica, segurança digital, que se chama CrowdStrike, ela fez uma atualização das suas aplicações e, em meio a essas atualizações, havia um erro da seguinte natureza. Um arquivo muito pesado e que, a rigor, não continha informação. E o que acontecia é que o Windows abriu a máquina, ficava tentando ler esse arquivo, que é enorme com relação ao tamanho que ele tem, não conseguia processar e, portanto, acabava dando a famosa tela azul, em que a gente tem o prazer de saber que o sistema tem um erro fatal. Se a gente pensar esse erro numa lógica ecossistêmica, o que é que acaba se passando? Há muito pouca variabilidade no que se refere ao uso de softwares das grandes companhias. Elas usam, como disse para vocês, quase que universalmente o Windows. Portanto, é como se houvesse uma comunidade, no caso, uma comunidade de máquinas, que tem praticamente o mesmo tipo de conformação. De tal forma que, quando aparece um problema, como foi o caso do evento, um erro, isso funciona quase que como se fosse um vírus. Por exemplo, comunidades indígenas expostas a vírus do tipo malária, isso lá, os primórdios da colonização, por exemplo, ou infecções, coisas dessa natureza. Muito rapidamente, os indivíduos todos daquela comunidade acabam por se contaminar. Em mal comparando, é o que se passou aqui com a relação CrowdStrike, Windows, clientes. São máquinas que têm sistema de processamento praticamente os mesmos. Quando o problema apresentou-se para uma máquina, ele veio se apresentar para todas as demais. O sistema caiu, literalmente, caiu no sentido não só local, mas os serviços como um todo foram interrompidos. E a gente viu coisas que foram realmente muito significativas. De novo, exemplo. Companhias aéreas deixaram de voar. Empresas de comunicação não conseguiram produzir, eu desculpa, transmitir os seus programas. Hospitais não funcionaram adequadamente. Houve, inclusive, uma série de cirurgias eletivas em vários hospitais que tiveram que ser reprogramadas porque houve uma bagunça geral na organização. E hoje, por exemplo, agendamento de salas de cirurgia, agendamento de médicos, tudo é feito por sistema. E, portanto, quando o sistema entra nesse tipo de falência, não há como organizar o hospital e suas rotinas. O que a gente pode extrair de conhecimento sobre essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem o problema, como disse, de invariabilidade dos sistemas operacionais. E, no final das contas, isso acaba sendo um problema pelo tipo de dificuldade que tem da propagação de problemas como o que houve. É preciso entender, no entanto, que essa baixa variabilidade é mais do que um fenômeno tecnológico, é um fenômeno econômico, porque as empresas, seja de hardware, seja de software, elas acabam adentrando um processo quase que de oligopolização das atividades. Então, são poucas empresas e com uma massa muito significativa de clientes. Isso significa dizer, já pensando no campo das soluções, que essa baixa diversidade deveria ser combatida por meio de políticas públicas. Porque, evidentemente, não convém ao mundo, pensado assim, na grande comunidade humana no planeta, ficar sob essa dependência. Algumas grandes empresas que podem afetar com ações ou missões a vida de milhões, de bilhões de pessoas, como pode vir a ser o caso, não foi nessa situação específica, em um futuro mais imediato ou até mesmo imediato. Quero dizer com isso que governos, por meio de políticas públicas e empresas, a partir de suas definições de políticas corporativas, deveriam evitar, com toda certeza, esse padrão sistemático na combinação de softwares, por exemplo, softwares de segurança digital, máquinas. Tudo isso pode vir a trazer problemas realmente muito, muito expressivos. Pelo que eu saiba, eu acho que vi uma estatística aí fazendo as leituras sobre essa situação, esse apagão envolveu 8 milhões e 500 mil máquinas. E é importante considerar que esse número é bastante significativo, em particular, porque esse binômio, serviço de nuvem da Microsoft, CrowdStrike, é contratado de um modo geral por corporações grandes, ainda que haja presença também nas empresas de menor porte. E, evidentemente, corporações grandes significam grandes problemas. A intervenência de governos por meio de políticas públicas nessa situação tem um relevo muito grande e, em defesa dessa ideia, eu faço menção. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse artigo. Mas, enfim, o Degard publicou um editorial de uma companhia que faz avaliação do mercado de segurança lógica e que pontua uma questão que eu entendo ser muito relevante. Ou seja, o apagão envolveu uma falha. Ou seja, não foi nada planejado, foi uma falha de procedimento e que gerou depois a consequência de interromper o funcionamento de uma série de marcas ao longo do mundo. Mas há uma questão. E se houvesse um intento, no sentido de que houvesse indivíduos ou organizações interessadas em provocar falhas desta natureza. E, portanto, da parte dessas pessoas haveria uma certa persistência e, portanto, a dificuldade de recompor o ecossistema, vamos dizer assim, Windows, seria muito provavelmente muito maior do que aquela que a gente enfrentou aqui. Esse é um ponto que levanta esse editorial. O segundo ponto que eu também acho muito relevante é o seguinte. Nas preocupações das empresas que produzem softwares, o maior valor parece ser oferecer serviços que aumentem ao máximo a produtividade das rotinas que eles estão destinados a suportar. Evidentemente, isso se faz assim porque é um interesse por aumentar a lucratividade de cada atividade e uma das maneiras de fazê-lo é aumentar a produtividade, seja de trabalhadores, seja de processos, enfim. E a empresa aponta. Bom, esse é um valor, com certeza, mas a questão da resiliência, ou seja, a robustez com que os sistemas podem enfrentar, seja erros, seja ataques, orquestrados de fora para causar falência de funcionamento deles, parece que vem sendo subestimado. E, portanto, acho que isso também é uma questão que deve ser considerada e ser objeto não só de reflexão, mas como de ação, em particular, de natureza governamental. Para concluir, queria fazer uma reflexão muito rápida sobre nós, nós enquanto cidadãos. Como disse, esse não é um evento tecnológico, ele é um evento sociológico e, portanto, ele nos implica, de qualquer forma, a qualquer um de nós, estejamos ou não impactados pelo evento específico. Vejam só que, em situações futuras, a gente pode tentar consultar a saúde de banco aqui no Brasil, não consegue, pode tentar acessar documentos importantes para a nossa vida civil não tão disponíveis, porque, por exemplo, um portal do governo deixa de funcionar. E, portanto, não é uma questão só para os políticos profissionais a adequação e o encaminhamento dessas dificuldades. É preciso que a sociedade como um todo, a sociedade civil, evidentemente, ONGs, pessoas, instituições partidárias, pressionem os governos para que se ache algum tipo de equação que não seja apenas aquela produzida pelas próprias empresas. E por quê? Porque elas vão propor soluções que estão dentro dos seus modelos de negócio e acham que, se tem uma coisa que esse apagão demonstrou, é que isso é, tem sido e será absolutamente insuficiente para enfrentar o tipo de desafio que vai se descortinando a partir desse apagão e de outros anteriores aí que mostram uma fragilidade sobre o qual as nossas vidas estão montadas. E acho que isso é uma coisa que merece um certo relevo nas nossas preocupações e, eventualmente, ação naquilo que couber e que estiver ao nosso alcance.